Fala galera, música nova do Mumuzinho, Homem Perfeito, arranjo do pezinho, bem bacana. Essa música é do Cleverson Luiz, né? Mas de São Paulo, bem bacana também, a composição, a melodia. Vou dar uma explicada aqui no arranjo bem legal. A princípio, o solo, o solo é de sopro, né? Mas eu tirei aqui certinho e vou passar pra vocês, tá? O solo é bem simples, não tem dificuldade nenhuma. A execução dele é um pouco mais rápida, né? Porque tem umas fuzas no começo ali com um acorde, né? Mas a gente faz nota. Então é isso aqui, ó. Tem um tempo, né? Uma pausa de seminí, uma pausa de cocheia e as fuzas, né? Então é um... Primeira frase, né? Seria isso aqui. De novo. Aí a digitação fica a seu gosto. Eu gosto de fazer a digitação aqui que fica só uma corda solta. Eu poderia fazer tudo corda solta, né? Porque na verdade ficou arpejo de Bm7 pro cavaquinho, né? Eu gosto de fazer apertado. Aí seguindo. De novo. Aí tem umas outras fuzas, acho que é outras... Eu tenho as tercinas ali, né? Perdão, não tem o Mi. É essa aqui, ó. A última nota do solo, você já cai no acorde de D6-9 com essa formação aqui, ó. Porque o D6-9 aqui, na verdade, fica sem fundamental, né? Mas se fosse fazer o D6-9, seria aqui. Mas ele... Como aponta K no Lá, né? Então, repetindo. De novo. É, os acordes da introdução. Então... Aí, vamos para as divisões e os acordes agora. Essa divisão do começo aí, né? Com o compasso 7. Lá no finalzinho, né? É só na segunda, né? Tem a... Só o sétimo maior sequinho ali, né? Tá? Só na segunda. Então, só sétimo maior, passo pedindo menor a 7. Lá 7-4. Eu tenho a frasezinha que faz todos, né? Pausa de semínimo. Um. D6-9. Só sétimo maior. Pausa de semicolcheio. Colcheio pontuário. Lá 7-4. Aí, tem uma frasezinha aí. Que é o Lá com baixo em Ré. Ré 7-1 maior. Você pode fazer. Você pode fazer aqui embaixo, né? Eu gosto de fazer aqui. Na verdade, é o Dó sutení, né? Perdão. Pode fazer aqui, ó. Mas aí, como tem violão pra fazer, piano pra fazer, pode tocar. Lá com baixo em Ré, né? Uma sétima maior. Aí, Lá 7-4. A sétimo menor 7. Aí, o Bm7-11. Pode fazer aqui, pode fazer aqui, né? Que viram, é o Mi 7-4 também. E Lá 7-4. Que tem uma divisão no final do compasso, né? Bum! Aí, Ré 7-1 maior. Tem um Lá D-9. E o Lá 7-4. Aí, essa frase é legal. Deixa eu lembrar. A frase é essa. Vamos fazer bem devagar. Desculpa. Aqui. Essa frase. Se quiser fazer, fica à vontade de fazer também. Lá 7-4. Lá sus-4 com baixo em som. Lá sus-4. Lá 7-7. Lá 7-7-11. Lá 7-4. Aí, eu vou pra divisão. Tá, 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 tá. Ah, essa é a divisão pra entrar no refrão. Ah, novamente. Três e quatro e... Tá, 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 tá. Né? Colcheia pontuada. Semi-colcheia ligada a uma colcheia. Colcheia. Pausa de semi-colcheia. Colcheia pontuada. Duas colcheias. Uma pausa de semi-colcheia. E uma colcheia pontuada. Uma pausa de semínimo pra ir pro meu Lá 7-9. Beleza? Tá, 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 tá. Aí, o Lá 7-7 e o Lá 7-7 com baixo em lá. Na verdade, se eu for fazer o Lá 7-7 seria isso aqui, né? E o Lá 7-7 com baixo em lá, a mesma coisa. Pra não ficar, pra dar um movimento, pra dar um movimento, a harmonia, né? Eu faço o Lá 7, né? Ou o Lá 7-7 aqui e o Ré, né? Só o 7 maior, Lá 7-3. Aí tem outra divisão. Quá, Tê, tá, 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 tá. Eu uso o Lá com baixo em Si aqui e o Sol com baixo em Lá aqui. É bem simples também, não tem dificuldade. Então, de novo. Quá, Tê, tá, 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 tá. Mais uma vez. Quá, Tê. Quá, Tê, tá, 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 tá. Quá, Tê, tá, 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 tá. Aí faço o Lá 7-7, Cm7, Lá 7-4. Aí repetiu isso, repetiu o refrão com a divisão. Pá, 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 pá. Fecho todo o refrão de novo. Chegou na casa de segunda, eu vou chapar o Lá 7-7. Tá, aí vou fazer o solo. Faço o solo tudo de novo, né? Faço a música inteira novamente. Normal. E na... No final da música aqui, o final vai ser diferente. Eu vou repetir o solo. Repetir o solo. O final, eu vou fazer o solo normal, né? Vou parar lá no O. Na linha do 7, né? Explicando o arranjo certinho, você que tá acompanhando o arranjo certinho. Na linha do compasso 7, lá no... No penúltimo compasso tem o O. Você vai pular lá pra linha 52, que é a última linha da partitura. Aí você vai fazer o solo normal. É pra fazer o final do solo aqui, ó. É o Ré 7 maior e o Lá com baixo em Ré. Finaliza o solo. Finaliza o solo aqui. Acabou a música. Vou tocar. Adeu. 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 Fala a vontade, você parou na minha A noite inteira me preocupa, eu percebi Sente maldade, que esse é todo dia minha Mas se engano, pois eu não sou só de ficar Quero namoro mais sério O que não tem mistério Sou egoísta, meu bem Mas que dois favor não tem Se você for pro meu sonho Mais nuance e romance Vou te levar pra jantar E o meu amor te apresentar Te envolver os meus braços Mostrar o homem de fato O cabarelo que pega uma rosa pra dama depois do amor Estrela o café bem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Fui eu que te achei Eu fui eu que te achei A mesma frase Mostrar o homem de fato O cabarelo que pega uma rosa pra dama depois do amor O cabarelo que pega uma rosa pra dama depois do amor O cabarelo que pega uma rosa pra dama depois do amor Quero namoro mais sério O cabarelo que pega uma rosa pra dama depois do amor O cabarelo que pega uma rosa pra dama depois do amor O cabarelo que pega uma rosa pra dama depois do amor O cabarelo que pega uma rosa pra dama depois do amor Foi eu que te achei Te embora nos meus braços Mostra o nome de fato Depois do amor Espera o café virar Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Foi eu que te achei Fala a verdade, você parou na minha